Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Juan Cano. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Juan Cano, ele é formado em História da Arte, em Córdoba, na Espanha. Depois seguiu o mestrado e doutoramento em Arqueologia Industrial, Patrimônio, também na Andaluzia, na Espanha. E depois prosseguiu com o pós-doutoramento aqui com o apoio da Fundação de Amparapesquisa do Estado de São Paulo, na Unesp, e em colaboração também com a Universidade Estadual de Campinas, no nosso grupo de Arqueologia. Então o tema de hoje é Arqueologia Industrial. E eu gostaria de perguntar, começar perguntando, professor Cano, o que nós podemos entender por Arqueologia Industrial? Porque normalmente as pessoas pensam, associam a Arqueologia a temas muito antigos, a pré-história, e no entanto estamos falando de algo não só recente como, digamos assim, a fundação, o fundamento do mundo moderno, que é a indústria. Bom, na verdade, como você colocou, professor, é que a grande sociedade tem essa identificação muito forte com o sentido etimológico do termo Arqueologia, que é como uma essência preocupada com a Antiguidade, com o arcaico, com aquilo que fica muito longe no tempo. Só que, na verdade, Arqueologia é o estudo do passado, a partir das sociedades humanas no passado, a partir, fundamentalmente, da cultura material produzida por essas sociedades. Então, se a gente entende o presente simplesmente como um trânsito entre o passado e o futuro, ou seja, o presente é esse momento quando o futuro vira passado, Então, a maior parte, a prática totalidade da materialidade conecta com algum momento do passado, já seja há um milênio, há um século, ou mesmo há um segundo. Desde esse olhar, a Arqueologia Industrial é perfeitamente justificável, pois é o estudo da sociedade industrial a partir, fundamentalmente, dos vestígios materiais que essa sociedade industrial produziona. No caso, o professor tem desenvolvido pesquisas aqui no Brasil, com o apoio da FAPESP. Então, a questão é, a indústria no Brasil é recente. O Brasil é um país de colonização ibérica, também muitos séculos de escravidão. Então, o desenvolvimento da indústria é tardio. Então, como é que, aonde se encontram esses vestígios industriais que nós podemos estudar? Bom, na verdade, se encontram em todo lugar, porque a Arqueologia Industrial, que, na verdade, é uma Arqueologia da Industrialização, no sentido de que não fica preocupada apenas pelos espaços da produção, sino pelo estudo da sociedade industrial, o qual está além dos espaços da produção. Isso também implica estudar os espaços de distribuição dos bens e até os espaços do consumo, o que leva, inclusive, a estudar os espaços de vivenda, de educação, o conjunto da sociedade, a partir dessa materialidade. Então, além dos espaços industriais, que aqui no Estado de São Paulo tem um peso muito forte nos vestígios ferroviários, tem todo esse grande ambiente de cultura material gerada pelos processos de industrialização, e que é uma cultura material, na verdade, que liga diretamente com o conceito de globalização, de como estão se gerando uma série de produtos que, na verdade, geram hábitos de consumo e um contexto cultural bem específico, que é o contexto cultural dessa sociedade industrial. Quer dizer que, em um certo sentido, nós podemos dizer que as próprias fazendas de café, em um certo sentido, também fazem parte dessa sociedade industrial, porque elas iam seguindo o caminho de ferro, ou o caminho de ferro ia seguindo as fazendas, mas, de qualquer maneira, há uma relação simbiótica entre produção do café, por exemplo, e depois a indústria férrea. Então, aí eu pergunto, no caso aqui nosso, do Brasil, e em particular do patrimônio ferroviário, que eu sei que o professor desenvolve uma pesquisa sobre isso, como é que nós podemos ver a questão da arqueologia, que é o levantamento físico dos edifícios e tal, para o uso que se faz disso, que aí entramos no patrimônio? Como que o professor vê isso? Bom, na verdade, eu fico bem mais preocupado, ou na minha área de atuação fica mais preocupada com o registro, da materialidade como uma fonte de informação, que com a questão patrimonial, que, no meu olhar, apresenta uns problemas bem diferentes. Aqui, na verdade, eu queria aproveitar a pergunta do professor para introduzir uma reflexão, que são as reflexões que estamos agora trabalhando com o professor Eduardo Romero de Oliveira, no marco do projeto Memória Ferroviária, que é a distinção entre vestígio material e patrimônio, especialmente do ponto de vista do patrimônio arqueológico, porque, bom, segundo o ICOMOS, patrimônio arqueológico é aquela fonte material que constitui a principal fonte de informação sobre qualquer questão, pode ser qualquer coisa. Ou seja, quando um vestígio material fornece mais informações sobre um determinado assunto do que as fontes escritas, visuais, orais, automaticamente é considerado um patrimônio arqueológico. Só que a arqueologia não trabalha apenas com patrimônio arqueológico, trabalha com qualquer tipo de vestígio material. Incluso, também, fiquei muito refletindo sobre essa questão, porque eu acho que, bom, no meu contexto, na Espanha, a definição de patrimônio arqueológico está errada, porque patrimônio arqueológico é, segundo a Lei de Patrimônio Histórico da Espanha, do ano 1975, né, mas já tem 30 anos, é um pouco antiga, né, patrimônio arqueológico é todo aquele que é suscetível de ser estudado com metodologia arqueológica, só que toda coisa é suscetível de ser estudada com metodologia arqueológica, então, patrimônio arqueológico é um sinónimo de patrimônio material, essa definição não funciona, né. Então, eu fico mais preocupado pelo resgate das informações, conteúdos no registro material, para alcançar uma interpretação do contexto cultural da industrialização, que nem sempre está vinculado com o patrimônio, né, com o que a gente entende que é o patrimônio, que é ser legado, né, para as gerações futuras. Bom, eu acho que saiu bastante da pergunta que você... Não, não, eu ia justamente nessa linha, eu ia perguntar uma coisa, professor Cano, que é a sua atuação aqui no Brasil, como vê o interesse dos nossos estudiosos, da nossa juventude, dos nossos estudantes, pelo tema da arqueologia industrial, porque é justamente um país que está... que teve um vínculo com a industrialização muito forte, né, no sentido de que a modernidade passa pela industrialização. Lembrarmos aqui o presidente Juscelino Kubitschek, que dizia 50 anos em 5, fazer a indústria. Em suma, há um culto à indústria. Então, eu pergunto como é que vê, tanto na academia, quanto entre os jovens estudantes. Na verdade, tanto na academia como no conjunto da sociedade, eu acho que a arqueologia industrial é muito desconhecida. Inclusive, como estávamos falando antes, né, porque o pessoal tem esse conceito muito etimológico da arqueologia, que é muito vinculado à antiguidade, ou até mesmo com a escavação. É porque, bom, acho que aí nós arqueólogos temos que reconhecer uma falla de comunicação. Por isso é que o trabalho desenvolvido desde a arqueologia pública, a educação patrimonial é tão importante assim, né, porque é importante corrigir esse erro, né. Porque, na verdade, na academia, nosso principal vínculo de comunicação, bom, eu que não trabalho tanto nessa linha da arqueologia pública, são as publicações de impacto, né. Só que o impacto dessas publicações não é tão forte como o impacto do chicote da Indiana Jones, né, que fica bem mais na cabeça das pessoas, né. Então, o que é preciso explicar, primeiro, né, é essa definição real, definição do século XXI da arqueologia, né, como disciplina que estuda as sociedades humanas a partir dos restos materiais, né. Partendo dessa reflexão, né, aí já dá para colocar qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de etapa dentro dessa definição, né. E, bom, na verdade, eu acho que, quando as pessoas compreendem essa dimensão, essa verdadeira dimensão da arqueologia, muitas ficam com interesse nessa etapa da contemporaneidade, da arqueologia industrial, até mesmo porque a arqueologia industrial é capaz de revelar algumas informações que, por vezes, são até surpreendentes, né. Tipo essas conexões internacionais, a formação dos diferentes modos de trabalho, de vida e tudo mais. É, porque justamente é interessante, o professor menciona que, no caso das linhas de ferro, que conseguiam percorrer um percurso relativamente longo, 500, 600, 700 quilômetros, num espaço também bastante pequeno de tempo, considerando-se a época, quer dizer. Então, se em 10 horas, 12 horas, eu sei que fazia isso, quer dizer, revolucionou completamente a vida numa fazenda, né, de algo isolado, completamente fora de tudo. Então, conectado com o mundo, né, com esse mundo global. Aí, eu pergunto também, essa cultura material encontrada, por exemplo, associada à indústria, não só aos galpões, mas também os artefatos, então, digamos, todos aqueles aparatos que a indústria gerou e permitiu que as pessoas consumissem também. Como vê essa questão, no caso aqui do Brasil, da aproveitamento do ponto de vista, tanto de estudo original, para que nós conheçamos melhor a indústria, quanto também que façamos chegar isso ao público, em termos de museu, em termos de musealização de algum espaço? Por enquanto, eu acho que a maior parte do trabalho está ainda por fazer, né? Não tem muito arqueólogo aqui no Brasil trabalhando sobre esses contextos de industrialização, ainda que eu acho que a disciplina arqueológica no Brasil tem uma concepção muito moderna, né, tanto teórica como metodológicamente. Na verdade, a maior parte dos arqueólogos brasileiros, pelo que eu tenho lido, né, que trabalharam sobre contextos mais contemporâneos, ficaram focados em outros temas, né, é tipo arqueologia da repressão e da resistência, né, como o professor tem trabalhado, como o professor Saranqui, né. Mas, na verdade, o tema da industrialização é um tema que ainda não foi muito trabalhado, né, nem desde arqueologia, nem também desde a museologia. É porque, justamente, é interessante que, o professor mencionou, questões políticas, do tipo, trabalhar com afrofazendas, no sentido de, são os afrodescendentes, os africanos escravizados, nossa, isso há estudos, estudos da ditadura, mas há um buraco aí, que o professor está ressaltando, que é de igual importância. No caso da, aí, vindo para o caso da musealização, como que o professor vê que nós possamos caminhar no sentido de ter uma ligação mais protífera com o público? Porque, muitas vezes, esses museus, eles são apenas um recolho de objetos velhos. Sim. E que ninguém frequenta. É, é mesmo. Na verdade, essa é a crítica que eu queria colocar agora, né, que os museus ferroviários que eu já visitei aqui no Brasil, a maior parte deles são uma coleção de objetos, né, que trabalham muito essa ideia de nostalgia, de conexão com um passado que fica remoto e não tem conexão com o presente. Talvez eu colocaria em destaque o Museu Ferroviário de Curitiba, que, ainda que é um museu pequeno, fica também dentro de um shopping, o qual também tem alguns problemas, né, mas tem um discurso bem mais moderno. Não tem tantas peças expostas, mas as peças que são colocadas lá estão funcionando dentro de um discurso, dentro de uma narrativa. Então, está se contando uma história para os visitantes, né. Não é como na maior parte dos museus ferroviários que eu já visitei aqui, ou os museus de mineração na Espanha, que é simplesmente um acúmulo de peças lá e não tem muitas informações, não tem uma narrativa, não está... Falta uma narrativa. Isso. E também as pessoas não frequentam, porque estão fora do circuito, ao contrário desse shopping, no qual é um local de globalização, agora, do século XXI. Então, há uma certa ligação entre as duas realidades. Olha, professor Kahn, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa, porque nós temos aí um imenso potencial de desenvolvimento da arqueologia industrial, do patrimônio industrial ferroviário no Brasil, e que ainda é muito pouco explorado. E acho que a sua atividade aqui indica que há possibilidade de investigarmos isso e de produzirmos algo relevante para a sociedade. Então, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de dar uma maior difusão a essa disciplina pelo dia da industrialização industrial, que ainda não é muito conhecida. Obrigado, professor. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas, Diálogo Sem Fronteira, estão disponíveis para download no canal da RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV Unicamp. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho